Ai, eu vou ver o meu desenho aqui, como ele ficou. Peraí, tá gravando? Tá. Melhor nem mostrar meu desenho. Mas fala, galera do Ben, o que você tá falando? Eu vou deixar mais de vídeo aqui do canal. E hoje, gente, não sei o que eu vou gravar. Vai ser uma coisa totalmente... Peraí. O que eu vou gravar? Ah, vocês estão aí assistindo de novo. Eu pensei que tava cortado, tava cortando, né, gente? Porque agora, agora eu vou... Olá, papai, tudo bem? Eu sou um lutador muito profissional também, sou melhor do que você. Porque você é um hacker, eu acho, né? Fantasma do jogo merece ser bem fraco. Porque você é o único fantasma, então é o inicial. Se tiver mais um, você vai ser o inicial. Se tiver mais um, você vai ficar de trás deles. Então, eu vou ser mais forte que você. Vamos ver quem vai ganhar. Toca em combo. Quem ganhou o Luke aqui? Luke não poderia ser outro estilo. Foi fácil vencer, mas não sei quem vai vencer. Mas Luke, você não vai ser o último. Você vai ficar de troço contra o Herobrine. Herobrine é o único polícia. Ele está atrás do Norte. Eu vou vencer. Eu sou mais poderoso. Tenho mais lenda. Eu sou mais poderoso. Não tenho mais poder. Eu sou tudo mais do que você. Mas eu não sou considerado um pai pra você. Inventado numa máquina que você acha que eu gosto? Tem que ser inventado na raça e na laga. Tem que ser inventado na raça. Porque agora Herobrine nasceu pra caça. Então Herobrine vai vencer de todo mundo. Ah, muito obrigada por perguntar. Agora que eu me lembrei que você é um pai. Posso ser criado por uma máquina, mas sou bem mais poderoso que você. Eu sei que sou criado numa máquina, mas agora estou me sentindo mais forte. É só eu te roubar uma coisa que te pertence que eu vou vencer com certeza mente. Por todas as batalhas que eu já batalhei, eu sou daqui você é o mais forte. Eu venci e já lutei até contra o Norte. Você é criado numa máquina, mas nunca vai roubar uma coisa que me pertence. Ou roubar uma rosca de portões, sou Herobrine se você não solta. Herobrine é conhecido como o espírito do Mora, o espírito do Herobrine. Eu tenho um coração sangue frio. Eu sou conhecido como ser um deus. Um deus. Um deus assombaçoso. Porque meus olhos desgançados, meus olhos foram arrancados. Isso doeu muito pra mim. Então agora você vai ser com a mesma dor que eu senti. Mas que dor eu irei sentir? Você vai arrancar meu pé por acaso ou não? Então, Lee que faltou. Você vai arrancar meus olhos? Que dor que eu vou sentir? Como você sentiu? Herobrine, você não ia nada comparado a mim. Que imensas porque sou uma máquina? Eu sou mais inteligente que você porque sou um robô. Eu sou um robô, sou mais inteligente e mais forte. Pra você fazer mais coisas do que ser um fantasminha, é só tirar o seu cobertorzinho branco. Aí você vai parar de ser fantasma, né? Então, é só fazer isso. Se você não me conhece, eu sou o do do horror. Meu deus do horror. Sou mais forte do que todos, né? Quero que mim. Quem me conhece nunca mais que quem eu tiro. Agora, Lee, que você se chamou pela batalha, então foi tir batalha. Você quer batalha? Vai tir batalha. Então, eu quero encontrar alguém que ficou preso no quarto ali durante 10 anos. Eu vou de ver o Steve agora. Mais um diário pra minha lista. Herobrine, eu sou seu filho, né? Ele ia te apresentar. Leak, leak, leak. Herobrine, eu sou um leak. Um leak. Muita gente acha que eu não existo. Muita gente quer que eu revele o meu horror. Porque a maioria da gente não... Porque a maioria das pessoas querem descobrir o que tá na minha máscara. Um rosto. Não vou revelar. Diz o que te importe pra fazer o rap. Agora, o Herobrine é muito mais que um monstro. O Herobrine é muito mais que um fantasma. Herobrine é muito mais que um chefe. Herobrine é mais que tudo. Herobrine é muito mais que um monstro. Eu não sei. Eu não sei. Faz o que eu faço. Quer que eu destrua o Brad? Eu destrua o Brad pra caramba de vocês. Eu registro tudo até. Eu registro tudo até um choco do Ender Dragon. Sou melhor do que ele, sou melhor do que tudo. Eu tenho certeza. Eu superiçore tudo até um åtumo. Esse quifadão é muito difícil de mostrar os meus fatos.